12 horas e 35 minutos, a gente vai falar de carnaval, fim de semana com muito carnaval, com muita banda espalhada por toda a cidade aí, e a gente vai falar agora da banda da Bica, quem foi lá conferir os foliões, a brincadeira, tudo aquilo lá, teve a banda da Difusora também no fim de semana, foi o Gisélio Paiva, que a gente vai trazer aqui o balanço das duas bandas na tela do programa, Gisélio. Alegria, fantasia e samba no pé. Muita samba no pé, muita simpatia, aquela banda da Bica, sente! Essas foliões do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil garantiram a segurança. Atender todo mundo com segurança e tranquilidade. E a gente está aqui para prestar o serviço. A Emília e o Visconde de Sabugosa deixaram o sítio do Pica-Pau Amarelo em Pernambuco para curtir o carnaval de Manaus. Essa noiva fez um álbum de fotos do casamento dela na Bica. Ué, mas cadê o noivo? Meu noivo está por aí! A banda, que começou neste bar com o português, fez 31 anos. A Bica sempre ironizou. E esse ano não podia ser diferente. Tem dinheiro? Se não roubar, dá para fazer. Fez a rua 10 de julho ficar assim. Ao som do frevo e das famosas marchinhas, mais de 70 mil foliões se divertiram na Banda da Bica em 2027. A Banda da Bica sempre pega temas políticos, fatos políticos e sociais que aconteceram no ano anterior para a gente usar como tema no carnaval do ano seguinte. A tradicional Banda da Difusora também foi só festa. 22 anos alegrando os foliões. Quando a gente vê que passa o evento e eles agradecem muito e pedem cada vez mais, isso é uma gasolina fantástica para o nosso coração. E olha, as bandas só deram início aos blocos de carnaval de Manaus. E olha, gente, não foi só isso não. Ontem também teve banda, teve a Banda do Bolevar, que também agitou aí os foliões. E muita gente foi brincar, veio brincar aqui no Bolevar. Sabe quantas pessoas? Cerca de 50 mil, mais de 50 mil pessoas. É muita gente, viu minha gente? A gente só vê se esse mundo todo de gente no nosso Agora É Festa. Vamos ver como é que foi aqui a nossa Banda do Bolevar aqui na tela. Carnaval é isso aí, irreverência. É tempo de super-heróis saírem da ficção e ganhar as ruas. Estamos aqui para trazer a paz, claro, sempre, na humildade e poder curtir esse carnaval. Dei uma folga hoje na sede de vingadores e estamos juntos hoje aqui curtir esse carnaval. Leonardo pediu e implorou para a mãe dele e conseguiu. Veio curtir o carnaval de Homem-Aranha. Tem que fazer todo o preparativo, comprar roupa, preparar. Já cheguei em casa e queria vir com coisas. Acho que eu vim e limiei também. Você gosta muito do Homem-Aranha? Sim. Por quê? Ele é legal. E ele fez bonito. Olha só o samba no pé, rapaz. É, nada de limitação. Aqui só há espaço para animação. Festa boa é assim. Até objeto ganha vida. Olha o preservativo aí. É uma forma criativa de levar isso, previsão para todos. E ele fez sucesso. Entre os foliões foram muitas fotos. Quem veio para a banda viu muito samba. As três décadas de festa foram comemoradas em grande estilo. A banda ao atingir 30 anos, nós esperamos que ela esteja exatamente atingindo a maturidade. Mais de 13 bandas animaram os foliões. Quem gostou de tudo isso também foram os ambulantes. O carnaval é uma oportunidade também, né? Para quem está no comércio aí, tirar uma grana aí. É isso aí. Nós já trabalhamos com isso. Sempre trabalhamos, né? Mas sempre no carnaval melhora. Olha, apesar de tradicional, teve quem veio pela primeira vez para a banda. É o primeiro ano que eu venho para a banda do Bolevar. Eu quero vir mais anos com essa fantasia e trazer mais pessoas para inovar o carnaval daqui. E é bom lembrar que o carnaval só está começando. Ainda vem muita banda por aí. Haja fôlego para aguentar tanta folia. Olha só, gente. São 12 horas e 39 minutos. O pessoal que gosta de carnaval curtiu esse fim de semana. Fim de semana movimentado aqui na nossa cidade. Vamos dar uma passadinha de novo lá no Rio Piorini com o Bruno Fonseca para ver como é que está o ânimo do pessoal. O pessoal parece até que pulou o carnaval. De tanta alegria que está lá no Rio Piorini com essa prestação de contas, né, Bruno? Fala aí. Ouviu? Aqui da Rua da Passagem, no Rio Piorini, na zona norte de Manaus, onde a gente já mostrou o problema resolvido, né, que a Semif já está fazendo aqui. Já fizeram, eles estão fazendo os trabalhos. E agora a gente vai falar sobre um problema, né, que os contadores de água, eles há sete meses, eles eram debaixo do esgoto, próximo aqui, bem da casa das pessoas. E agora ele ficou soterrado com a obra, infelizmente, né? Sete meses com esse problema. Sete meses com esse problema, sem... Quer dizer, água tem, só não temos é como abrir nosso contador para nós ter acesso a esse uso dessa água, que está tudo contaminado aí debaixo, que é esgoto e tudo. Então é isso, e aí a Manaus Ambiental todo mês vem contar, vem cobrar, uma coisa que a gente não está usando, entendeu? Todo mês a água chega, a conta chega. Chega, todos os meses a conta chega, né? E altíssima, né? Cada dia aumenta mais, então a gente queria que ele resolvesse esse problema para a gente, né? Vê aqui, vim, ajeitar e fazer o que eles vão fazer com as nossas contas, porque a gente só vai pagar uma coisa que a gente está usando. Se a gente não usar, não tem como a gente pagar. Sete, então muito obrigado, viu? Aí está mostrado o problema, a Manaus Ambiental já foi procurada pelos moradores e aí vão ter que dar uma resposta urgente para eles aqui da Rua Passagem, do Rio Peorini, na Zona Norte de Manaus. Mas sim, amanhã a gente volta de alguma comunidade aqui da cidade de Manaus. Abraço, tchau, tchau. Obrigada, Bruno, muito obrigada. Ele que veio hoje lá do Rio Peorini e trouxe a prestação de contas, mas também trouxe para a gente outra reclamação, que é com relação aos relógios que fazem a contagem da água, do fornecimento de água. A gente vai manter contato com a Manaus Ambiental para saber qual é o posicionamento deles e principalmente se eles vão tomar essa providência com relação aos moradores lá do Rio Peorini. 12h42, você que tem do outro lado, vamos embora para o nosso agora premiado. A gente vai lá para o São José, zona leste da cidade, para poder a gente ouvir o que está acontecendo lá e principalmente ouvir o bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. O bolo da vovó Tereza. Beleza, ganhou. Está sozinha em casa, é? Eu e meu bebê. Ele está dormindo? Por isso que tu falou bolo da vovó Tereza, assim, bem baixinho? Está ótimo. Vou deixar passar dessa vez, hein? Fala com a produção. Ela está rindo, mas a gente está dormindo mesmo, porque ela está rindo até baixinho. Olha, gente, 12h42, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade, mas amanhã tem mais. Só que amanhã não tem mais aniversário, né? Vou encerrar sambando. Aê, carnaval, amanhã tem mais. Programa da comunidade. Ai, aqui, pronto, já. Aê. 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 Obrigado.